Hoje lançámos a 4ª edição do From Start to Table. É um programa que já tem créditos firmados e que todos os anos nós procuramos lançar para responder aos desafios da inovação neste setor da restauração. Temos também o privilégio de contar com os parceiros de sempre, com o Turismo Portugal, com a Delta, com a Ciudade Central de Cervejas e outros que vamos tendo o gosto de conseguir agregar a cada nova edição. É muito gratificante ser o 4º ano em que a Central de Cervejas é parceiro da Start to Table. Para nós tem sido uma experiência única, como parceiros. Ao longo dos 4 anos sentimos que temos vindo a ter projetos cada vez mais inovadores, projetos cada vez mais atualizados e que ajudam a organização, a nossa empresa, também a crescer e a inovar-se. Portanto, a satisfação é total. Precisamos sim das mentes criativas e das mentes brilhantes para nos trazerem essa frescura que o setor precisa deles e, portanto, estamos muito ansiosos para ver os novos projetos. Venham eles, nós contamos com essa inovação e nós estamos cá para apoiar. Nós temos já a experiência de mercado. Somos uma empresa no setor, portanto, temos o contacto dos clientes, com as necessidades, com os insights que eles necessitam. Ou seja, podemos aportar aqui uma experiência muito concreta, empresarial, às ideias e estou certo e seguro que vão surgir muitas ideias boas e nós estamos cá para ajudar. Esta edição tem a marca de uma parceria com a Zomato Portugal, em que vamos ter esta particularidade de dotar o programa de dados, dados acumulados ao longo de vários anos de existência da Zomato, que nos vão dar indicações preciosas aos projetos, às startups, sobre o comportamento dos consumidores, sobre as suas preferências, estou identificando tendências futuras, atuais e, portanto, vai ser um momento ainda mais forte para enriquecer este programa. A Zomato Portugal tem o prazer de se juntar a esta edição da From Start to Table para poder, além da mentoria e das sessões que já vinha a realizar nos anos anteriores, poder também adicionar uma componente de partilha de dados, partilha de inovação, no Zomato Lab, que vai permitir, de facto, levar os projetos mais longe, ajudar a decidir, ajudar a construir a inovação no setor da restauração. Estamos muito expectantes, acreditamos que esta edição vai ser igualmente marcante, ainda marcada por estes tempos de pandemia, mas cada vez mais aprendendo todos a viver nesta nova normalidade. E esperamos, sinceramente, que a 4ª edição faça jus às anteriores e que, mais uma vez, a inovação seja a palavra que vai marcar este programa. Obrigado. 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 Obrigado.